Aqui tem bala pra trocar e quem tenta vai se fuder Ei, garrafa é TCP Ei, garrafa é TCP Aqui tem bala pra trocar e quem tenta vai se fuder Ei, garrafa é TCP Ei, garrafa é TCP Porque dentro do fundamento que lala no dia a dia A que prevaleceu foi a pureza dos cria Porque o tempo atrás teve desenrolado Pra fechar com quem tá certo e cobrar quem tá errado O 2B e o 2L mostrou tudo o que aprendeu E a luta dos outros foi o que prevaleceu E o complexo do garrafa ficou decidido a 100 Lembrou o terceiro pulso e bala no fundo do ninho E desenvolveu no crime, muita coisa aconteceu Teve amigo que foi perdido e teve amigo que morreu O Tiquim, THP, Israel e Dieguim Liberdade pro Togado e todos os irmãozinho Esse é o outro daquilo que deixou saudade eterna Se colate o ministro que era criado da favela O moço deixou saudade pros irmão do movimento E o seu que é a raiz do garrafo fundador Hoje o crime tá andando, muita coisa evoluiu Nós temos o glock e a raiz do ganado e tem fuzil E quem vem conta com a brilha do 2L e do 2B O PL e o garotinho, bota bala pra comer RD, o abóbora junto com o VK Representando o mano, bota aqui uma página O que aqui no GR pode vir e deixar viver 2L, 2B, liberdade pra vocês 2L, 2B, liberdade pra vocês Liberdade, 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 liberdade Ei, garrafa é TCP Ei, garrafa é TCP Aqui tem bala pra trocar e quem tenta vai se fuder Ei, garrafa é TCP Ei, garrafa é TCP Porque dentro do fundamento que rola no dia a dia A que prevaleceu foi a pureza viscria Porque o tempo atrás teve desenrolado Pra fechar com quem tá certo e cobrar quem tá errado O 2B e o 2L mostrou tudo o que aprendeu E a luta do choque foi o que prevaleceu E o complexo do garrafa ficou decidido a 100 O morro, o terceiro pulo e bala no tudo ninho E desenvolveu de um crime, muita coisa aconteceu Teve amigo que foi perdido e teve amigo que morreu O Tiquim, THP, Fael e Diego Liberdade pro Togado e todos os irmãozinhos E até bateu daqui e deixou saudade eterna Se for lá de um ministro, que é a cria da favela O moço deixou saudade pros irmão do movimento E o senhor quer a raiz no garrafo com o dami Hoje o crime tá andando, muita coisa evoluiu Nós temos o Glock e a gente tem granada e tem fuzil E o Envy conta com a trilha do 2L e do 2B O PL e o garotinho, bota bala pra comer 2L e do 2B, liberdade pra você Liberdade, 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 liberdade Aqui tem bala pra trocar e que tentar Aí DJ Marconteles, quebra tudo, roda pra girar o moleque bom É a gente que tá A gente que tá A gente que tá A gente que tá